Kaique! Laura? A minha mãe. Ela apareceu, ela me procurou. O que você tá falando? Calma, calma. Ai, me abraça, por favor, me abraça. Me explica direito o que aconteceu. Desculpa ter vindo aqui assim, é que eu não sabia o que fazer. E você... Antes de qualquer coisa, eu sou seu amigo, você pode se abrir comigo e me fala. Ela me procurou. Ela foi até a minha casa. A Úrsula. A Úrsula é minha mãe. A Úrsula disse isso? Que o seu pai, ele... Disse, mas é mentira! Laura, não pensa nisso. O mais importante é que você descobriu quem é a sua mãe. As quatro mulheres. A Úrsula era a que eu menos queria que fosse a minha mãe. E que eu tô me sentindo tão... Tão sozinha. Você não tá sozinha. Não chega perto, por favor. Eu... Eu só vim aqui porque... Eu precisava falar com alguém. Alguém ou comigo? Você me ama. Me fala o que tá acontecendo. O que o Marcos tá fazendo pra você ficar do lado dele? Eu não sei do que você tá falando. A Bela? A nossa filha tá aqui. Você tá grávida, não tá? A nossa filha... Tá implorando pra você contar o que o Marcos tá fazendo com você. Não devia ter vindo aqui se não existe nessa história. Você não teria vindo aqui se não me amassasse esse casamento com o Marcos não fosse uma farsa. Mas eu não podia ter feito isso. Não, não faz isso, Laura. Vamos acabar com isso logo. Nosso amor é muito mais forte que essa chantagem do Marcos. Ai, se esmou com esse histórico de chantagem. Abre comigo. Eu juro que eu não vou fazer nada com o Marcos até a gente encontrar uma solução pra se livrar dele. Eu fiz a minha escolha. Eu casei com o Marcos. Você escolheu coisa nenhuma. Marcos, ele te obrigou também. Não, 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 não faz isso, não. Não, eu não deixei e eu não vou deixar nunca. Pronto. Acabou de dizer que não deixa ele te tocar isso? É que o Marcos, ele... O Marcos, ele... Agora, se você me trair, se você abrir a boca pro Kaique ou pra qualquer pessoa, por mais amor que eu tenha, além de colocar os seus irmãos na cadeia, eu mato o Kaique. Você ia dizer que o Marcos... Posso... Chega! Kaique, olha só. Aqui eu pensei que a gente pudesse ser amigo. Mas foi um erro. Ah, desculpa! Eu vou abrir. Kaique, o que você tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? O Marcos, o Marcos, o Marcos... Já sei de tudo! Eu não sei o que você tá falando, pelo amor de Deus. O Marcos, volta! Você não ouviu? Sai daqui, Kaique. Eu não sei que o Marcos tá te chantageando por causa do traficante que envolveu os seus irmãos. Não sei, não sei o que você tá falando. Você não entendeu? Acabou. Por favor, meu amor, confia em mim. Confia em mim, eu te amo. Solta a minha mulher! Marcos, você não tinha ido pro hospital? O que você tá fazendo aqui? Não, 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 é que o Kaique ainda não se conforma, mas ele já entendeu. Você está indo embora, Kaique, não tá? Você não pode me impedir de falar com o Marcos. Para! Eu deixei. Para! Você é maluco! Para, Kaique! Você não sabe o que você tá dizendo! A Laura preferiu ficar comigo que sou um homem normal. Sai! Foi que o Kaique entrou aqui, foi você que chamou ele, não foi? O propósito do Ju faz nada com ele, nem com a minha família, por favor! O que você disse pra ele? Fala o que você disse pra ele! Fala! Fala, senão eu acabo com você! Agora! Fala! O que você disse pra ele? Fala! Eu não fiz nada! Não fiz nada! Não fiz nada! O jeito que você fala parece ódio! Pede, pede, pede! Pede! Porque eu falei pra você se afastar daquele maluco, mas você atraiu ele pra cá de alguma forma, assim, uma esposa bem obediente, é assim que você tem que ser. Atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários, eu capito. Atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários. Quem não quiser assistir os comentários, é só interromper o vídeo por aqui, esperar eu postar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte. Eu repito, interrompem o vídeo por aqui, esperem eu postar a próxima parte e assistam os primeiros minutos da próxima parte. Alô, YouTube! Oi, queridos! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus! Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu, pra quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 24 está na parte 25, que eu vou postar amanhã ou depois da manhã, se Deus permitir, não sei quando ainda. Ah, Sra, mas tu não disse que tu esteja a postar a história todos os dias, eu disse. Mas eu tô com problemas de edição, eu tô com problemas de edição, tô sendo sincera e aberta convosco, mas acredito que tudo vai se solucionar esta semana. A partir de segunda-feira as coisas voltam ao normal quatro vezes por dia, então peço que vocês me compreendam e que me perdoem também por isso, tá bom? Então, vamos lá. As histórias estão nos primeiros minutos, os comentários estão nos últimos minutos, eu prefiro explicar isto logo no início, então se vocês quiserem assistir a história sem os comentários, é só assistirem somente os primeiros minutos de cada parte, não precisam assistir o vídeo inteiro, tá bom? A parte dos comentários, vocês podem simplesmente saltar. Valeu. E também, pessoal, eu gostaria de dizer que eu faço questão de explicar isto em cada vídeo porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal, e talvez essas pessoas não saibam como as coisas funcionam, por isso que eu explico, inclusive, sejam bem-vindos, novatos, muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio, que Deus vos abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal e das histórias de amados, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar, o que que eu queria falar? Ah, sobre a quantidade de vídeos, queridos, eu tô postando quatro vídeos diários, exatamente, são quatro vídeos por dia. É bastante importante que vocês ativem o sininho de notificações para que o YouTube os notifique sempre que eu posto um vídeo e vocês ficam por dentro de todas as notificações por todos os vídeos que eu posto e é isso. Lembrei aqui de um vídeo que eu tô para postar lá nos meus casos criminais lá no sul. Inclusive, vocês já estão achando o Chico Picadinho? Nossa, pessoal, ele era o estripador. Não, não, ele era... Ih, vocês já estão achando que eu vou ver onde eu assisti lá mesmo. Desculpa, eu não assisti lá mesmo. Mas vamos lá ao que interessa, pessoal. Eu sou muito bugada. Queridos, sigam-me no Instagram para criticarmos muitos filmes e séries que eu critico lá nos stories. O link tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar nesse link, será o redirecionado do meu Insta e aí a gente pode conversar não só sobre as minhas críticas dos filmes e livros, aliás de livros não, de séries, mas também, pessoal, sobre, sei lá, críticas construtivas, vossas opiniões, sei lá, coisas, vossas sugestões, né, daqui do canal, das novelas e tudo mais. Mande lá por direct que eu respondo todo mundo. Vocês sabem, quem já mandou mensagem sabe que eu respondo. E é isso, tamo juntos, mas vamos lá. Na parte anterior foi uma parte, tipo, pessoal, que eu olhei e fiquei, nossa, que saco, que horrível, que desgastante, que parte, que coisa, porque é um negócio que eu ficava assim, tipo, foda, faz isso. E tem um negócio comigo, pessoal, quando eu assisto uma série, um filme, uma novela, eu sempre fico, faz isso, não, faz isso, ah, isso aqui, matrego, é, tipo, parece entrar lá e mudar o rumo da história, sendo que nem fui eu que escrevia a novela, a história. Mas tá bom. Na parte anterior, pessoal, vocês viram que aconteceu uma coisa horrível, a Laura acabou cedendo a chantagem do Marcos e se casou com o Marcos. Caique, inconformado, como sempre, procurou ela um milhão de vezes pra tentar entender os motivos que faziam com que ela continuasse nessa mentira, porque o que ele tinha certeza é que era mentira, pessoal. Isso aí ele tinha certeza absoluta, porque por mais que a Laura não amasse ele, e uma coisa que a Laura nunca faria em sã consciência é humilhar a ele da forma como ela humilhou naquele casamento, pessoal. A Laura não é desse estilo, ela não faz essas coisas. Apesar dela já ter abandonado o Marcos no altar, mas ela não abandonou o Marcos com o intuito de humilhá-lo. Ela abandonou o Marcos porque simplesmente a memória dela voltou e ela descobriu a verdade. Ela descobriu que realmente tinha acontecido algo com o Caique e por não querer ser falsa casando com o Marcos, foi por isso que ela cancelou o casamento dela e saiu por renda da igreja. Pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Agora, outra coisa, outro negócio, queridos, é... Ela são as mentiras da Laura. Sim, eu chamo de mentira porque ela, na minha opinião, ela foi mentirosa com o Caique. Ela poderia perfeitamente primeiro contar que estava grávida, porque o Caique tinha o direito de saber que ela estava grávida, mas ela tirou esse direito do Caique e ela achou que poderia simplesmente esconder isso do Caique, o que eu não acho certo. Inclusive, muitas mulheres fazem isso, acham que porque a criança está na barriga dela, delas, elas têm o direito de esconder isso do pai, o que não é certo, pessoal. Não é porque a criança está na nossa barriga, é que é nossa propriedade. Tem pai que tem os mesmos direitos. E segundo, porque eu achei que a Laura poderia ter sido honesta com o Caique. Bom, honesta em que sentido sou? Honesta contando a verdade, contando sobre a chantagem. Tudo bem que, em princípio, deveria manter em sigilo, mas eu acho que o Caique ia entender, sabe? Porque o que o Caique queria era entender porque a Laura estava se submetendo àquilo. Mas ela negou, negou. Nesta parte aqui, ela acabou descobrindo quem era a mãe. Para vocês terem noção, eu acho que vocês já sabem que a Laura não sabia quem era a mãe dela. Nem a mãe abandonou ela e tudo mais. Então, naquele momento, quando o Caique disse, conta pra mim a verdade, eu confesso que meu coração ficou assim, batendo. Eu fiquei tipo, nossa, a Laura conta. Conta sobre a chantagem? Conta, mas ela não contou. Ela não contou, pessoal. Então, gente, eu não sei. Mas eu, particularmente, fico muito inconformada. Porque eu acho que duas cabeças pensam melhor que uma, sabe? O Caique ia ajudar ela a resolver esse problema. Ia estar lá, ela não ia se sentir tão sozinha. Então, eu não entendo. Não entendo, pessoal. Não entendo se é esse sentimento de se sentir tão encurralada. Que faz com que as pessoas mintam, assim. E sei lá. Mas eu acho que ela poderia se sentir mais livre e se contasse porque a Econa não contou. E, por outro lado, a gente acabou vendo como o Marcos é violento, pessoal. O Marcos, ele é super violento. Quando eu assisto essa história, eu fico, nossa, graças a Deus, que não obrigou ela a fazer as coisas à força. Não obrigou ela a manter as intimidades à força. Eu fico muito feliz por isso. Porque, pelo menos isso. Porque eu, particularmente, não ia suportar ver o Marcos tentando fazer um negócio desses. Mas ele é violento. Ele bate nela. Para mim, aquilo é bater nela. Empurra. Faz isso. Faz isso. Ela atira. O que é aquilo? Bater não é necessariamente tu fazer isso e dar um soco. Aquilo que ele faz também, para mim, é bater na Laura. Porque ele vive empurrando ela de um lado para o outro. Apertando ela o pescoço. Fazendo isso. Nossa, o Marcos mesmo está fora de si. Toda vez que eu olho a Laura passando por isso, eu fico tipo, nossa. A Laura está ocorrendo risco de vida. Porque, sim, para mim, aquilo é ocorrer risco de vida. Mas, pronto, queridos. Se vocês querem ver a continuação desta história, eu vos convido a estreia à parte 25. Que, brevemente, vai sair aqui no canal. Então, pessoal, fiquem atentos. Inscreva-se no canal. Sigam-me no Instagram. Vê-me-nos na próxima parte, amados. Hoje, sem mais demoras, sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho.